Hora de falar também sobre negócios e na área de economia e tecnologia. Franca foi uma das primeiras cidades a implantar a tecnologia 5G, mas algumas mudanças estão sendo propostas na legislação para que essa tecnologia seja ainda mais ampliada. O prefeito Alexandre Ferreira falou sobre esse assunto. Vamos ver. Nós enviamos um projeto para a Câmara Municipal, aqui da nossa cidade, para modernizar a legislação municipal a respeito da instalação de antenas de telefonia celular 5G, para facilitar a instalação dessas antenas. Esse é um passo importante para termos uma nova tecnologia à disposição da população em todas as regiões da cidade. A chegada do 5G para todas as operadoras disponíveis, que trabalham aqui em Franca, depende da autorização da Anatel. E não da prefeitura, aquela agência nacional de telecomunicações. No entanto, aquilo que nós podemos agilizar, aquilo que nós podemos fazer para facilitar a chegada, dialogando com os representantes das operadoras, nós já preparamos então essa modernização nas nossas leis, que vai facilitar a implantação das antenas 5G na cidade. Obrigado. Obrigado.